Boa noite, a gente abre esta edição com as informações direto do plenário da Câmara que volta às atividades com o fim das eleições 2014. Quem tem os detalhes ao vivo, direto do Salão Verde, a repórter Paula Bittar. Paula, boa noite. Boa noite, Jaciene. O PT tentou, conseguiu impedir a aprovação de projeto que cancela a Política Nacional de Participação Social, criada por um decreto da presidenta Dilma Rousseff. A política prevê a participação de conselhos populares na formulação e na fiscalização de políticas públicas. O projeto foi apresentado pela oposição, mas foi apoiado por vários partidos da base de sustentação do governo, entre eles o PMDB. A oposição afirma que esse decreto tem como objetivo aparelhar o Estado. Já o governo defende que a ideia é justamente aproximar o cidadão das políticas públicas. Líderes partidários dos dois lados comentaram o tema. Vamos acompanhar. A oposição brasileira não concorda com esse decreto baixado pelo Poder Executivo, em que traz os conselhos populares para determinar o Executivo o que deve fazer. É o aparelhamento, formalmente falando, do petismo brasileiro através dos conselhos populares dentro do Poder Executivo. É um decreto que a presidenta fez dentro das suas prerrogativas e ele é extremamente positivo para o país. Ou seja, ele fortalece um conjunto de conselhos e não são só conselhos populares, tem conselhos empresariais em áreas de atividade econômica. Ele melhora e amplia a participação da sociedade no controle da gestão pública.